Fala aí gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Léo Zé Jota e hoje eu vou mostrar pra vocês esse blister gigante aqui de Pokémon, que é em comemoração aos 25 anos da franquia. Eu escolhi esse aqui do Pikachu, que foi o que eu achei mais legal que eu tava vendendo lá, né? Tinha um de canto, tinha esse. Como eu tenho curiosidade de ver como é essa carta, gente, eu vi os unboxings na internet, só que eu não vi a carta pessoalmente, né? Então tinha muita curiosidade de ver como é essa carta aqui pessoalmente, então eu escolhi esse aqui pra poder fazer o unboxing pra vocês. E eu também trouxe esse aqui, que é do Destinos Brilhantes, do Mr. M de Galar, né? Que é aquele da festa maluca, que eu já fiz até o unboxing dele aqui no canal. E como eu trouxe os dois juntos, eu vou fazer o unboxing dos dois juntos aqui pra vocês. Eu sei que tem tempo que eu não posto vídeos de Pokémon aqui, já tem um mês mais ou menos, eu tava postando vídeos de outros colecionáveis, mas é porque eu sou atrás das cartas de celebrações, gente, tá um sufoco pra encontrar. Eu não encontro por nada, né? O último vídeo que eu postei, se eu não me engano, foi aquele do McDonald's. Aquele vídeo muito legal que eu encontrei a carta do Totodile. Mas quando eu chegar as cartas de celebração, eu vou fazer vídeo aqui no meu canal, mas por enquanto eu vou postando o de Destinos Brilhantes, tá ok? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal, já deixa o seu like que eu posto vídeo aqui todas as semanas. Agora sim, vambora! Então, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês primeiro a embalagem, né? Que é muito bonita. Aqui vem vários Pokémon aqui no fundo. E também aqui atrás vem um texto falando, ó. Celebre nossos 25 anos de uma maneira gigantesca. Participa de uma grande festa cheia de cartas gigantes do Pokémon Estampas Ilustradas. Esse pacote de parceiros iniciais conta com uma carta extra grande incrível do Pikachu para sua coleção. Além de três pacotes de boosts normais do Pokémon Estampas Ilustradas. Colecione e troque os seus Pokémons preferidos e celebre os 25 anos incríveis de Pokémon com os parceiros iniciais que estiveram ao seu lado desde os primeiros momentos. Muito bacana! Então, abre aqui por cima, né? Vou abrir aqui. Então, aqui vem a carta e três boosters, que é de Richa Rebelde. Vou deixá-las aqui. E vem essa carta aqui, muito bonita, do Pikachu. Gostei bastante dela. O Pikachu, acho que é a primeira carta dele, se eu não me engano, né? Se eu estiver falando errado, eu me corrijo. E é bem bonita. O Pikachu, né? Os primeiros traços dele, olha, bem diferentes dos traços agora de 25 anos, né? Muito bacana. E aqui, vou deixar os boosters de Richa Rebelde aqui. E vou abrir agora esses aqui de Destinos Brilhantes. Aí vem, aqui no de Destinos Brilhantes, vem essa carta lindíssima, do Mr. Rhyme, né? De Galá. Aqui o código pra vocês. Vou começar abrindo essa daqui de Richa Rebelde. Farfetch'd, diga lá. Esse esquilinho. Olha, o Mr. Mime, diga lá. Lúcio. Treinador. E esse dragãozinho, o Dragopult. Olha só. Código pra vocês. Vulpix, o Phantamp, Farfetch'd, diga lá. Choco. Esse de Água e Energia. Código pra vocês. Último de Richa Rebelde. Esse de Planta. Esse de Gelo. Bone Noob. Treinador. Olha só. Essa aqui. Bem legal. O Trevenant. Código pra vocês. Agora são essas aqui de Destinos Brilhantes. Vou começar com Charizard. Nikit. Horsey. Snow. Luxo e o Treinador de Ginásio. Olha. Bem bacana. E Energia. Código pra vocês. Essa outra aqui. O Cacnia. Escudo Enferrujado. Évo. Esse de Água. Esse de Planta. E esse outro. De Planta também. O Gozeflur. E esse é o Código. Esse aqui. Esse aqui é o último. Vamos ver se vem uma carta bem legal. Morpeco. Morpeco. Caqunia. Esse de Água. Treinador. Relabum. Energia. Código pra vocês. É gente. Esse é o unboxing que vieram. Essas duas cartas bem legais. Essa aqui de Treinador de Ginásio não tinha. E eu gostei bastante. Vou deixá-las guardadas aqui. E até o próximo unboxing. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreva aqui no meu canal. Que eu posto vídeo aqui todas as semanas. Até a próxima. Tchau. Tchau.